Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas ao vivo pra vocês, diretamente aqui do litoral norte catarinense, Praia Brava, em Itajaí, com oferecimento especial do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, celeiro verde e alimentos, lorassurfboards.com, Brasil Atacadista, economia todo dia, Toque Especial Garden, Emporio Seleto, With Repair, Panificadoras Bonjur, GB Praia Brava, Hike Brava, FECA Surf, Rio Surf Sheck, programa Longarino, seu programa de surf da 94.9, Paraíso do Improviso, a Associação de Surf Praia de Itajaí, a SPI que está com uma ótima campanha para angariar novos sócios, corre lá para o portal da SPI, tracinho sc.com.br, vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. A Associação Brasileira de Surf Profissional, que oferece pra vocês o boletim das ondas, mas antes de tudo quero mandar aquele grande salve para todos vocês, ao chegar na praia e avistar um animal marinho, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341, repetindo novamente, 0800-642-3341, informe a praia, um ponto de referência para os nossos queridos biólogos virem até o local, resgatar esse animal e até mesmo preservar. Então evite de chegar próximo desse animal marinho, com o seu animal doméstico, não deixe o seu lixo na praia, pague o seu ingresso quando chegar na areia, retirando pelo menos 5 micro lixos e vamos ajudar esse lindo paraíso a preservar para as próximas gerações. Chegou na praia, respeite a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, porque prevenir é salvar vidas. Bandeira vermelha, local não adequado para o banho, bandeira amarela, local com atenção redobrada, bandeira verde, local apropriado para o banho. Se você chegar na beira da praia e encontrar uma bandeira lilás no posto, é porque temos a presença de água viva na água, que é muito normal nessa época do ano. Então, por favor, se você vir a entrar em contato com esse tipo de animais peçonhentos, não coloque água doce em cima que agrava a queimadura. Passe vinagre ou mesmo a água salgada. Se tiver insuportável, por favor, disque 193 e chame o Corpo de Bombeiro Militar para o resgate. Lembrando a todos aí que prevenir é salvar vidas. Praia Brava hoje aí amanhece com sol entre algumas nuvens. Temos uma probabilidade de chuva no final do dia. O vento acordou no quadrante de sul-sudeste, mantendo nesse quadrante no período da tarde, com ventos de calmaria anormal. Aí a calma, né? Com rajadas de 9 quilômetros, com outros ventos de até 35 quilômetros. A ondulação, ela vem passando por fora da Praia Brava, com a ondulação de sudeste a leste, entrando aí meio metrinho, com algumas séries melhores para todos vocês. Mas nada muito expressivo ainda. Temos uma previsão de melhora já para amanhã, mas ainda vai entrar em um vento sudeste de acordo com os gráficos. Assine já o Surf Guru Pro e garanta com 15 dias antecedência todos os gráficos espectros da melhor praia para você surfar. Sem contar que você recebe com 15 dias de antecedência. Então, fica a dica para todos vocês. Acesse surfguru.com.br barra pro. Temperatura local agora, nesse exato momento, aqui na Praia Brava, é de 23, quase 24 graus. O termômetro hoje não vai passar da casa dos 27 e nem da mínima de 19. Nesse dia 22 de dezembro. É aí, ó. Começou ontem o verão. Então, depois do nosso Boletim das Ondas, teremos aí também no nosso canal de YouTube, algumas dicas de prevenção do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Você que está vindo visitar aqui a nossa região, preste bastante atenção na hora de ir para uma trilha, na hora de ir para uma cachoeira e até mesmo na hora de entrar no mar. Observe a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar, porque prevenir é salvar vidas. Não se esqueça de pagar o nosso ingresso. Não deixe seu lixo na praia. Ajude a retirar o micro lixo da areia. Observe os nossos animais da nossa querida Ristinga. Temos lagarto teu, coruja buraqueira, preás. Então, acompanhe. Na hora que você estiver caminhando aqui pela nossa querida orla, dá uma passadinha. Preste bastante atenção na nossa Ristinga, porque temos bastante animais por aqui. Não se esqueça de deixar o nosso joinha no nosso vídeo aqui no YouTube, para você que nos acompanha no Instagram, Praia Brava, com sol entre muitas nuvens por aqui, verãozão começando. Lembrando a todos que o nosso vídeo fica disponível no nosso canal de YouTube. Agora começa a dar uma melhorada ali, nada muito expressivo, mas vamos aproximar a imagem. Está lá. O vento entra aí no quadrante de sudeste, recebendo ondulação no mesmo quadrante. E galera, vamos lembrar aí que dia 27 do 12, abrirá um novo showroom aqui da Bottle Up Body Shopping, do nosso querido Leonardo, na rua Raquel Werner, número 50. E contaremos aí com um show ambiente do nosso querido músico Felipei. Então a galera que ainda não escutou o Felipei ainda nas plataformas de música, fica a dica, procure aí Felipei. Aproveite aí para seguir as suas redes sociais também. Ao vivo para vocês aqui diretamente do litoral norte, Catarinense, Praia Brava, temperatura subindo, o mormaço subindo. Então vamos observar aí sempre os nossos animais da Ristinga. Não deixe o seu lixo na praia, porque o vento bate e vai parar lá no meio da Ristinga. Queria agradecer também a todos que participam aqui da nossa limpeza da nossa praia, da ambiental, que agora estão fazendo um ótimo serviço aqui em união com a comunidade local. Então todos estão se ajudando para achar a melhor forma de deixar a nossa querida Praia Brava limpa. Não deixe o seu lixo na areia. Tem muitas praias no Brasil que não existe essa conscientização e também mutirão de limpeza, uma coisa que acontece anualmente dentro da Associação de Surfer Praias de Itajaí. Então acesse o portal da SPI. Acompanhe todas as informações sobre o meio ambiente. Teremos mais de 34 eventos durante esse ano. Demora um pouquinho para entrar, nada muito expressivo, mas eu vou ficando por aqui. Eu retorno mais tarde trazendo informações para vocês do mundo do surf e tudo aquilo que vem acontecendo na nossa querida Praia Brava e região. Não deixe o seu lixo na praia. Vamos preservar o nosso querido meio ambiente. Quero mandar um grande salve ao Surfaré Vida, que faz um ótimo projeto aí de arrecadação de alimentos para a instituição de Oncologia de Apoio, a Casa de Apoio à Oncologia do Hospital Marieta Conder. Então fica a dica aí. Vamos ajudar o próximo. Respeite a sinalização dos nossos queridos guarda-vidas, porque eles estão aqui para prevenir. E prevenir é salvar vidas. Fica aí o oferecimento e também todo o apoio ao 7º Batalhão de Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, você que está nos acompanhando através das nossas redes sociais. Eu sou o Rav Haimuad para os canais do Brava Connection, seu canal de surficultura e arte, ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Tenham todos uma ótima terça-feira e até mais tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.